Pois bem, minha gente, contagem regressiva para o fim do período de propaganda eleitoral. Candidatos a prefeito e vereador que ainda quiserem promover caminhadas, carreatas, enfim, podem fazer isso somente até sábado. Jéssica Tabas ao vivo está em frente a um cartório de Arasatuba, vai conversar com a gente para falar o que pode e o que não pode. Boa tarde, Tabas. Oi, Casa Grande, boa tarde para você e para todo mundo. Então, vamos lá explicar certinho o que pode e o que não pode para os candidatos que vão disputar as eleições de 2020. Candidatos a prefeito, a vereador, os cabos eleitorais têm que ficar atentos a esses prazos. A gente começa para quem ainda pretende promover uma carreata ou então uma caminhada. Isso só pode ser feito, Casa Grande, até sábado, dia 14, às 10 horas da noite. Então, vai fazer uma caminhada, uma carreata, só pode até sábado, dia 14, às 10 horas da noite. Já a distribuição de materiais gráficos, como panfletos, santinhos, essa distribuição também só pode acontecer até o sábado, às 10 horas da noite. Distribuir ou então jogar santinho, né, Casa Grande, que infelizmente a gente sabe que em algumas eleições isso acontece ali nas ruas, em volta das escolas, na madrugada de sábado para domingo e também no dia da eleição, que é no domingo, isso é proibido, tá? Não pode fazer. Quem for pego fazendo isso, obviamente, vai ser levado aí para a delegacia e vai pagar uma multa. Já falando sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão que a gente tem visto aí nos últimos dias, essa propaganda termina hoje. Então, a partir de amanhã, a gente já não vai ver esses candidatos nessas mídias. Agora, e o eleitor, né, Casa Grande, o que ele pode e não pode fazer no dia das eleições para tentar aí meio que divulgar o seu candidato? Vamos lá, o eleitor, no domingo, quando ele for votar, ele pode estar ali com um selo, né, um adesivo do seu candidato, pode estar com a camiseta do candidato, mas ele não pode abordar ninguém, tá? Isso é proibido. Então, ele vai estar fazendo uma divulgação, mas de forma silenciosa, apenas ali com o selo, com o adesivo e com a camiseta, todo mundo já vai entender o recado. Mas não pode chegar em ninguém para falar aí sobre o candidato dele, tá? Vale lembrarmos que cada sessão, né, há um presidente, há um juiz eleitoral. Então, se a gente vê alguma irregularidade, alguma coisa que está acontecendo e não poderia, porque é irregular, é importante a gente denunciar. Então, para isso, você pode ali, né, conversar com o juiz, né, da sessão, com o presidente da sessão, informar o que você viu, ou então ligar para a polícia, se você preferir, telefonar aí para o 190, ou então acessar o aplicativo Pardal. Esse aplicativo, ele foi lançado pela Justiça Eleitoral realmente para o foco de denúncias. Então, a gente precisa ficar muito atento, né, Casa Grande, para realmente ficar de olho, para ver o que está acontecendo, para não ter que comprar de voto, nem nada dessas coisas baixas que a gente pode falar, que infelizmente, né, às vezes acontece. A gente tem que ficar, ó, de olhos bem abertos. Eu volto com você. Exatamente. Denunciar quando descobrir alguma irregularidade. Tem que baixar o aplicativo, gente, porque você consegue fazer a denúncia, fazer a denúncia de irregularidades, é o papel do cidadão. Então, todos nós temos esse papel. Obrigado, viu, Tabas, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.